Viva sexta-feira, Gabigol! Misericórdia, que bloco é esse? Só falando de coisa ruim? Ah, vamos dar espaço pro telespectador pra gente divertir um pouquinho? É, ué, e hoje eu não vou falar seu nome não, tá, Lamonier? O pessoal tá reclamando, eu tô falando seu nome demais. Toda hora você fala Lamonier, 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 não vou falar seu nome não. Vou falar... Como é que é o nome do rapaz que tá lançando uns negócios aí, ó? Junto com o Bebiano? É o Romain! Romain, que é a fruta. Que é o Romain, diz que é bom pra goela, né? Pra garganta. É esse Romain esquisitão, né? Romain, é o nosso Romain. Próxima! Ó, nem começou. Desculpa. Nosso Deus! Jurubeba, Jairão, aqui? Gosta, Lamonier? Gosta não? Não é não, rapaz? Essa jurubeba, a semente aqui, moço? Azeitona não tem semente não? Azeitona sem caroço, com semente. Isso tudo pra dizer que não gosta de jurubeba. Eu amo jurubeba, rapaz. Em conserva, o Jairão como pimenta ele, mas o Betão, mas não come jurubeba. O Betão come jurubeba, o Jairão que não gosta. Boa tarde, Nico. Vamos à mensagem. Como vai? Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Vime forte no Senhor. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu digo amém, né? Que Deus os abençoe. Sou a Marlúcia de Itumiritinga. Ala, Marlúcia! Manda um abraço pra mim, pro meu esposo Wellington. Ô, Wellington, em breve nós vamos encontrar a Itumiritinga pra almoçar aí, hein? Vamos almoçar toda hora. Ó, franguinho. Ué, rapaz, esse é aquele franguinho original, hein? A pessoa tá em Itumiritinga? Vai comprar frango no supermercado? É frango criado no quintal, ó, pá. Lá em Itumiritinga é raiz. Um abraço pra todos do BG. Somos fãs do seu programa. Que é nó, tá? Obrigado, Lamone. Poupando minha voz. Boa tarde, Nico. Estamos ligados no balanço aqui no Nova Vila Betas. Meu filho Felipe, tudo com I, ó. Felipe, Gabriel e eu. Lafayette Santos. Alô, Lafayette. Alô, Felipe, com I. Nova Vila Betas. Vamos dar um balanço pra eles lá. Balança, rapaz da câmera. Não vou falar seu nome, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Todos os dias estou ligadinho no seu programa. Nota. Manda um abraço pra minha esposa, Miriam Valente. É o Márcio de Mantena. Essa Miriam é valente, hein, Márcio? Você fica esperto, hein. É, 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 é o nome e o sobrenome dela. Valente, filho. Valente é pessoa. Braba. É, oi. Estou mandando esse alô pelo celular dela. Mas ela está ligada no programa. A Miriam Valente. Pelo amor de Deus, Miriam. Fica calminha. Não seja valente com esse moço, Márcio. Esse moço te ama e derrete pra você. Olha lá ela, a pose. Por que que ela fez com a pose ali, Lamoneta? Hã? Isso é de gente que tem dinheiro, rapaz. Olha o cenário. Hã? Neve. Neve em Mantena? Nosso Deus do céu. Ô, Miriam, um beijo pra você. Ô, Márcio, tamo junto, garoto. Em breve eu vou ir em Mantena comer um tremenguinho. Daqui uns dias vão mandar um lanche desse pra mim. Tanto que eu falo nesse lanche, né, vai? Hã? Boa tarde, Nico. Eu sou o Geraldo, do Cachoeira do Vale. Timóteo, você é o melhor apresentador de jornal da hora do almoço. Ele quem fala. Hã? Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Ah! Que Jesus continue abençoando infinitamente você e sua equipe. Amém? Manda um abraço pra nós que estamos ligadinhos no seu programa. Vocês são nota pra mais de? Aí, Geraldo Agostinho. Tamo junto. Alô, Cachoeira do Vale, Timóteo. Ó, ó. Pega lá pra mim, Lamoninha, o banco. Seu mensagem tem que ler igual os meninos que estão sentados aqui, ué. Rapaz, como é que ele faz pra fazer uma foto dessa? Boa tarde, Nico. Manda um abraço. Ah, é o Maurício, vamos lá. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra essas lindas mulheres que representam o ciclismo da cidade de Ipatinga. Como você já sabe, eu sou o Maurício Artur. Vou aguardar dancinhas. Aí, Maurício. É assim que elas estão sentadas, Lamoninha? É. Hã? A perna tá meio assim? Aí não, ué. O que é isso, mano? Pelo amor de Deus, me ajuda aí, ué. Aí sim, hein. Um beijo pras meninas. Cadê o nome das meninas, Maurício? Essa aqui é a... Hã, hã, hã. Essa aqui é a... Hã, hã, hã. Coloca aqui, ó. Uma setinha. Manda essa foto de novo pra mim. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o John. Fala, John. O John lá de Santa Helena. Ou é o John do Santo Antônio? O John de Santa Helena, né, Jarão? Santa Helena. É o que manda... Que mandou um dia o churrasco. A mulher dele trabalhando e ele fazendo churrasco. Sabe o que aconteceu? Porra, e vendeu a churrasqueira dele. Manda um abraço pra quem, né? Do Santa Helena, tô falando aí. E pra minha cunhada que está lá no Trevo. Alô, Trevo, querido. Eu amo o Trevo. Ô, Wanda. Um beijo pra você, Wanda, Marlene. Só tem amigos lá. Ligadinha no BG. Elas não perdem um dia do BG. Deus abençoe sempre você e toda a sua equipe. Você é nota? Aí sim, eu arrumei um gritador de mil. Esse é pelo menos pra isso. Graças a Deus. Vou dar uma poupada na minha voz. Tô gritando muito mil. O menino Josias que pediu pra eu parar de gritar, ele tava me elogiando. Diz que eu tô falando assim no mil, mas é bacana agora. Nota? Mil. É menos gritado. Ô, Josias, você tá achando que eu tô gritando? Abaixa o volume da televisão. Ah, 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 ah. Só baixar o volume. Simples assim.